Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica e cá estou eu para passar para vocês as últimas informações mais relevantes aqui para o mercado de criptomoedas e bem, como de costume, hoje eu trago para vocês uma análise do comportamento de preço de mais 4 criptomoedas bastante relevantes aqui para o mercado que serão exatamente o Bitcoin, a SFP, a Hive e também a ARPA e lembrando sempre pessoal que se você deseja ter alguma criptomoeda analisada aqui no canal é só você deixar aí embaixo nos comentários que depois eu faço um vídeo analisando sua criptomoeda e bem, começando agora então o nosso trabalho de análise com a criptomoeda do Bitcoin aqui no tempo gráfico de 4 horas inicialmente o que podemos observar aqui é exatamente o seu price action perdendo uma linha de tendência de alta que acompanhava o seu comportamento de alta e além disso, percebe-se aqui também um comportamento de momentum descendente apontado pelo índice de força relativa e também aqui pelo estocástico o que então pessoal reforçaria ainda mais a sinalização técnica de venda para o ativo no tempo gráfico de 4 horas porém aqui também podemos perceber que o seu comportamento atual de baixa encontrou por mais de uma vez na linha de média móvel de 50 períodos como um potencial ponto de suporte para o seu comportamento de baixa aumentando aqui o seu comportamento de preço em mais do que 1% em poucas horas de negociações após testar essa região técnica mas de fato aqui pessoal o mais recomendável nesse momento mesmo para aquelas pessoas que conseguiram comprar em um ponto técnico bastante relevante para o comportamento de preço aqui do Bitcoin seria ter aqui um pouco mais de cautela com poções compradas já que no caso aqui podemos perceber mais fatores técnicos de pessimismo do que otimismo para o tempo gráfico de 4 horas já aqui na SFP no tempo gráfico de 4 horas percebe-se alguns fatores técnicos de otimismo e de euforia bastante relevantes para o dia de hoje no qual inicialmente aqui podemos perceber uma alta de mais do que 136% em poucas horas de negociações com um volume de negociações bastante explosivo e bem acima da média e também aqui com um momentum ascendente apontado pelos indicadores técnicos porém aqui pessoal com alta tão forte como essa acontecendo em um intervalo muito curto de negociações claramente aqui é de se esperar que o seu comportamento de preço esteja apontando aqui níveis técnicos de sobrecompra e isso pode ser aqui perfeitamente observado tanto pelo índice de força relativa quanto também pelo indicador técnico do estocástico denotando assim então pessoal que uma forte alta para o seu price action aconteceu sem ainda uma devida correção para o mesmo e dessa forma então com toda certeza é muito mais prudente, recomendável e sugerível que você espere justamente essa correção técnica acontecer antes de você tentar abrir uma nova porção de compra para esse ativo e no caso a ferramenta de retração de Fibonacci é a ferramenta perfeita para que você possa observar essa correção técnica e no caso aqui também para aquelas pessoas que conseguiram comprar esse ativo a um preço técnico aqui bem relevante como por exemplo esse aqui próximo ao preço de 1,12 dólares no qual poderíamos notar aqui um rompimento de um topo anterior de mercado bem relevante com o volume de negociações acima da média e também aqui com o índice de força relativa cruzando simultaneamente para cima da região técnica de 50 pontos de equilíbrio da sua escala essa zona atual de preço já é de fato um ponto técnico bastante relevante para que você possa pensar em apurar os seus lucros que inclusive seria aqui bem interessante para o mercado de criptomoedas já aqui na Hive em seu comportamento de preço aqui no tempo gráfico diário podemos notar aqui alguns fatores técnicos bem relevantes para um otimismo de mercado com esse tempo gráfico como por exemplo aqui a formação técnica de um price action ascendente rompendo para cima de linhas de médias móveis bem relevantes e também aqui rompendo para cima de topos anteriores de mercado com também aqui volume de negociações acima da média e também com o momentum ascendente apontado pelo índice de força relativa cruzando para cima da região técnica de 50 pontos de equilíbrio da sua escala e nisso de fato pode ser observado aqui que o melhor ponto técnico de compra foi esse aqui próximo ao preço de 0,63 centavos de dólares e no caso aqui o melhor ponto de venda para esse ativo poderia ser esse próximo aqui a formação técnica de um topo anterior que nós tínhamos aqui como referência e aqui então podemos ver que poderia ser de fato um excelente lucro para o mercado de criptomoedas em poucos dias de negociações e caso aqui então a pessoa que tivesse observado tudo isso e tivesse então segurado sua posição comprada até a venda aqui nesse topo formado teria então aqui um lucro de mais do que 150% também em poucos dias de negociações e teria aqui então apurado seus lucros exatamente quando o mercado estava apontando um nível técnico de sobrecompra tanto no RSI quanto também aqui no estocástico e aqui pessoal como último destaque técnico bem relevante para esse ativo no tempo gráfico diário também podemos observar aqui que o ativo acabou encontrando exatamente em uma linha de restração de Fibonacci com a linha de média móvel de 20 períodos como de fato um potencial ponto para concentração de demanda nesse momento e também no caso aqui quem observou esses fatores técnicos bastante relevantes acontecendo para o seu price action pôde então ter uma excelente operação comprada no tempo gráfico analisado e por último pessoal porém claro não menos importante aqui na ARPA também em seu tempo gráfico diário podemos perceber aqui fatores técnicos bem importantes para denotar um otimismo maior de mercado e também uma grande euforia para o mesmo no qual já podemos notar aqui um alto de mais do que 98% em dois dias de negociações com o seu preço aqui então cruzando e ficando para cima de linhas de médias móveis bem relevantes e também aqui formando um price action ascendente porém no caso aqui pessoal como exatamente foi dito anteriormente com outros ativos estudados aqui nesse vídeo se você não conseguiu aqui aproveitar as oportunidades de compras que surgiram no seu passado de comportamento de preço agora pessoal seria bem mais sugerível e recomendável que você então esperasse uma correção técnica acontecer para o seu price action antes de você então tentar abrir uma nova operação comprada com esse ativo já que o mesmo aqui pessoal claramente já está apontando níveis técnicos de sobrecompra indicando-se então que uma correção está muito próxima de acontecer e sempre é pessoal uma opção melhor para você tentar comprar em um ponto técnico mais relevante em por exemplo uma correção de mercado do que por exemplo tentar comprar aqui na euforia e comprar justamente quando o mercado vai formar um topo ficando assim com a posição comprada exatamente quando o mercado está corrigindo e bem pessoal essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva aqui embaixo deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima e até a próxima